o salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje eu tô aconchegado aqui em ouvir o bíblio bota de bolsa porque olha olha o que tem na minha frente aqui que só tem que ficar admirando porque né não tem modo de correr com ela por enquanto olha aí que a braba é o zap aí aqui é o espadilha e aqui é o set copa mas sei não em qualquer outra aqui tá tão rapaz se eu disse a moto quebraba neguinho que ela fala que é brabo porque tem alguma coisa não é que é braba né o bíblio tudo tudo frouxa do dia a dia o bíblio pra você o carlinho não veio aqui mas se ele viesse ele podia escolher qualquer um mas acho que dava pé pra pra vocês chegasse aqui e chegasse aqui pra senhora não quero correr com a twister quero correr com as 150 aqui ó eu ia correr com ele vamos falar um pouco por que que não teve se pega o mundo o brasil está perguntando por que que não teve é né antes de ele começar a falar em vim pra no dia ou ir lá na sua casa é que ele não tinha nem seguidor praticamente nem seguidor eu conheço ele desde antes disso que eu pedia pra ele fazer áudio pra mim né você não tá falando que você conhece ele desde quando ele era um zé ninguém no mundo do ralo não não sei ninguém no mundo do ralo é nada o carlinho é gente boa mas ele é gente boa eu conheço o carlinho antes de começar o pouco giro você ó tipo assim ó eu conheço o carlinho antes de ele aprender a deitar na moto antes de ele aprender a deitar na moto eu conheço ele eu conheço o antes do pouco giro o rapaz o carlinho ó esse aqui é o pai de todos carlinho esse aqui é o pai de todos ó o tamanho das pernas do bicho então você imagina né ele falou que o peitoral dele mano ele gosta aqui velho o peito fica ali vê aí pra você ver como é que é rapaz aracá que vem que tá me ligando ali aracá aqui olha lá olha lá desse jeito você fica? desse jeito olha cara e pra fazer as manobras? não tem manobra é só olhar pra frente senão tá pra frente quem que tá ligando aí japonês? Natalia Natalia eu já li você conhece? eu te conheço então mas o que eu tava falando se o carlinho viesse e tivesse a oportunidade né se o carlinho desse tudo certo eu sei que teve os imprevistos né os contratempos que muita gente tá criticando tanto ele quanto nós ixi imagina nós colocando tudo rapaz eu tô vindo até hoje que não é assim né não é tipo vem aqui pronto as coisas acontecem se não todo mundo pelo menos nós leva isso aqui como um esporte arriscado uma brincadeira bacana que nós gostamos mas antes de tudo tem a prioridade galera então tem que saber que independente de qualquer coisa a brincadeira é lá na arrancada na pista e depois fora da pista é só amizade ó só fortalecendo a corrente né só fortalecendo a corrente O jeito de ver, independente da perca, serve pra você evoluir, né? E a evolução vem com as perdas. Porque se você não perde uma corrida, como que você vai mexer? Então, perder não é feio não. O Valentino Rossi... Perde. Ah, eu ainda não perdi pra você não, mas eu quero vir um dia perder pra você aqui. Henrique e outros não vai perder. Pô, posso a gente falar então? Fecha a chupeteira um pouco aí. E liga essas motos pra nós ouvir o barulho dela, meu. Não aguento. Liga a sua manca aí primeiro, vai. Isso aqui é o... Nossa, filho. É o espadinha que eu falo, né? Olha, pegou na partida. Rapaz, mas todas as motos pegam na partida? Lembra nesse que tem. Você tá doido, mano. Olha aí, rapaziada, a moto. Que top, ó. É braba a moto, é braba. É braba a moto, hein? Olha só a transmissãozinha do barulho. Tá doido. Top, hein? Pô, vai colar, hein? Vai colar. Tá dando um monte de som. Vai colar. Bora. Bora, não. Vocês tem três White Bundy? Tem duas. Duas? Aquela lá vocês tiram de alguma? Tira de uma. Ah, entendi. Essa daqui é a do Baiano. Essa daqui é a do Biro Biro. E essa daqui também é a do Biro Biro do Baiano. É só usar, filho. Baiano põe a mão e faz o negócio acontecer, filho. Faz. Ele é zica, né? A humildade, a simplicidade dele move montanhas. Montanhas. O que você tem a dizer aí sobre... O Carlin não quis correr, né? Tipo assim, ele falou que tava muito longe pra ele vir, né? Que ia ter que andar muito, né? Eu entendo. Mas oportunidade não vai faltar, né? Ele lançou um desafio pra nós e eu acho que ainda vai encarar o desafio. Que é ir lá em Goiânia. Porque o nosso motor quebrou o pistão. A gente vai mandar fazer um pistão na HOMARC agora. E ele desafiou nós ir lá em Goiânia pra correr com ele. E você aceitou o desafio? Ah, acho que eu vou. Eu vou passar aqui e pegar o seu pistão aí comigo. Nem que for pra você assistir, vamos? Vamos, vamos. Pegar um disco que é de boa? Vamos ver. Para fazer um barulho lá. Pra você combinar tudo certinho e eu vou assim. Por que não? Ela vai montar o protótipo de novo. Eu quero ver aquela 03. Veneno mesmo. A 03? Mas você vai correr com a 03. Com a 03 dele. E a Twista que você vai levar? A Twista que quebrou o pistão. Então não correu aqui, vai correr lá. Eu vou correr lá. Porque o povo tava falando que não vai quebrar o pistão porque quis. Como você vai montar o motor, gastar mó dinheiro e vai quebrar? Olha as ideias. Não dá dinheiro não. É complicado, né? O povo falando. Se você fazer a desfeita do dinheiro, ele vai embora. Vai embora, não pode. Dinheiro não aguenta desaforo. Não aguenta. Não pode. Não vai aguentar. É isso aí, rapaziada. Você tem que ver as motos do... Ô! Você devia revelar algum segredo dessas motos pra nós. Não tem nada pra revelar pra nós, mano. Segredo? Não pode. Tem segredo. Mas tem que falar a verdade. Esse cara fala que você fica mentindo. Fala que é pistão 78. O nego fala que é 88. Você mente 10. 10 pra baixo. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, ó. É 82. Aí o nego fala que é 92. Aqui é 78. O nego fala que é 88. Sabe por quê? Aqui é 100. O nego fala que é 110. É tudo 10. Quanto dessas motos foi gerada primeiro? Primeiro de tudo gerou aquela. Essa daqui? É. Essa é a mãe de todos. Essa que nasceu. Gerou aquela. Depois... Foi batendo, batendo, batendo. Vocês lembram que eu tô querendo? Aham. Ó. Tem que ir, tem que ir, pessoal. Rapaz. Tem até mostrador de direção, rapaziada. A motinha é top, mano. Rapaziada, ó. O Biru, o Biru vai ligar essa moto aqui pra gente ver. Ó o cobradorzão. Rapaz, eu tenho um desse, hein? E eu gostei dele, hein? Esse é Bob Galaxi, hein? Esse... O que eu tinha lá... Não adianta ficar falando que ia, que o si, mas... Né? Falar a gente pode, né? Ia, ia. Engolir o carlinho pelo... Pelo carburador. Triturar nas válvulas e soltar só os pedaceiros no escapamento. Dá só uma filmada aqui no tamanho. Dá só uma filmadinha. E esse também ia fazer a mesma coisa. Ele... Olha, ele ia puxar o... Enguagem. Ele ia puxar pelas pernas. Ia triturar tudo dentro das válvulas. Aqui, ó. E o pistão já ia macetando, virar carne moída. Será que corre mesmo, Biru? Ele põe a senhora dos pedaços no escapamento, ó. Será que corre mesmo, Biru? Rapaz do céu, mano. Às vezes dá forma. É coincidência. Ó o neguinho. O neguinho ainda tá falando... Meu Deus do céu. De onde que vem essa tecnologia? De onde que vem essa tecnologia? Ele falou, mano, corre é coincidência. Você tá doido pra andar, né, neguinho? É louco, filho. É meu sonho, mano. Queria andar nas três, logo, né? Isso aqui tá parecendo as torneiras. É, vamos enxergar um pouquinho mais, mano. Deixa like aí, rapaziada. Deixa like aí que nós... Que o Biru Biru falou que vai deixar a Anã andar na moto. Deixa aí e vai... Não, mas ele falou assim que não deixa ninguém andar. Sabe por que não deixa ninguém andar? Porque tem medo do cara cair, mano. É muito forte, tá ligado? Aí é perigoso os caras cair, mano, tá ligado? Ó o neguinho, o neguinho tá ajudando... Tá ajudando... A regular a moto, ó. É, agora vai correr mais, né? O neguinho pôs a mão, fi. O neguinho pôs a mão, agora... Agora vai correr. Ah, os caras falam que dá essa moda 255 de GPS, fi. Pelo amor de Deus, nem Hornet, nem 4 cilindros dá isso, moço. Rapaz, se eu viesse com a minha BM bloqueada aqui, eu tava fudido. Pelo amor de Deus. Fim, eu ia pelo menos tentar andar no vácuo. Você falou que dá 200, né? Bloqueado dá 200. No vácuo assim, né? Se você saísse rolando, não que... Ia conseguir alcançar, porque aquela moto lá... Não, eu ia sair rolando, Bruno, na cara ele me dá 200, você ia vir começar a buscar. Não, que é louco. Você tá maluco. A moto é uma sacia. Olha o que ela fez comigo, ó. Me traiu, lazarenta. Lembrando aí que eu vou soltar um vídeo no meu canal lá. Vai mesmo, fala mais uma vez disso aí, ó. Pra tentar esclarecer um pouco do mal entendido que teve aí, porque o Carlinho não veio, certo? Uhum. Eu acho que ficou meio que deselegante uma parte, que todo mundo tá criticando sem saber e acha que é assim, ah, vai lá e corre, pronto. Não é assim que funciona, né? A prioridade tem que falar mais alto. É isso aí, rapaziada. Então o Bilu Bilu vai tá fazendo um vídeo no canal dele explicando, porque tem bastante gente falando que, tipo, vocês que vocês não foi porque vocês arregou o pega. Não tem essa de arregou, né? Rapaziada, os caras estão com as três motos mais rápidas da América Latina, porque enquanto vem alguém e prova o contrário é a mais rápida. A partir do momento que vem alguém e bater uma dessas motos aqui, ó, aí vai tá provando o contrário. Enquanto não é, então é da América Latina mais rápida. Se nós vim aqui bater, aí nós vai provar o contrário, mas ninguém veio ainda. Ninguém veio, mano. E os que veio tomou coice de mula na cara. Não, pior que os caras vêm... Ficou ser ascendente, tá bangado até hoje. Não, os caras vêm aqui, mano, é tipo assim, tem que vir mais de boa, né, mano? Isso que eu não entendo. Os caras vêm, mas já vêm, tipo assim, achando que já vai ganhar o pega? Sabe o que que é? O que acontece? O objetivo de todo mundo numa corrida é ganhar. Com certeza vai ganhar. Mas como você vai ter a certeza que vai ganhar? Só que assim, você tem que vir, você tem que ter a certeza que você tá no seu melhor. Que você vai ganhar uma consequência. Só vai saber depois que correr. É. Depois que passou na linha de chegada, você vai saber se ganha ou não. A gente pode ter a moto foguete. Vamos ver um exemplo. A moto no top speed melhor dela, um exemplo. E se o Carlinho vem com a MT, que é 320 cilindrada, tá remapeada, tá, né? Feito com todo o trabalho do Bill lá, com o Bill Preparações, amigão lá também. Gente boa pra caramba. Sem dúvida, a moto dele ia vir um espeto. Mas pra saber quem que ia ganhar, é só as duas na pista. Ó, a moto ele ia vir um espeto, mas chegar aqui ia virar um churrasco. É. Às vezes ele poderia entrar no espeto, ou talvez nós, né? Então, é relativo. Tudo pode acontecer, não pega. O motor preparado é uma caixinha de surpresa, né? Porque se tá no pega, sua moto é bem melhor. Quebrou, você perdeu, meu amigo. É, então, a gente interpreta uma vitória assim. Eu também não, mas tem cara... Mas o cara vai comemorar. Ainda mais em cima de você, vai comemorar. Qualquer um que vinha aqui. Eu comemoraria. Eu fazia uma comemoração... Ganhando a motor 100%. Todo respeito, assim, na boa. É, eu ia ficar contente de ganhar da moto, vendo a moto do cara passando a linha de chegada lá e... Boa, né? Sem o cara reclamar, falar que a moto não foi. A moto que quebrou no meu caminho... Não, eu não tenho... Mas como que você ganhou? Como que for pegar, quebrou. É foda, né? Tem que ter a emoção da competição das motos do começo ao meio e fim. Então, dá uma ligadinha pra nós ver essa moto aí. Vamos ligar, ó. Tá ligando esse marrecão, porque esse daqui é um marrecão. Esse daqui dá pra ir pro rolê com esse marrecão, filho. Pega, viu? Rapaz, vamos dar um tranco aqui, ó. Tem espaço pra dar tranco. Quer dar um tranco aqui, ó? Dá um tranco aqui, ó. Dá um tranco aqui, ó. Ó. Ó o tranco, ó. Aê, tá pegando o tranco. Rapaz. Tô o pessoal vendo pessoalmente pra saber como que é uma moto, né? É. Tô vendo. Tá no nitro? Tá no nitro? É? Tá no nitro? Não. Talvez não. Lembra quando o solta-fogo não tem nitro? É porque tá no excesso. O excesso é possível, o solta-fogo. E essa, ó, bem. Nem parece daí um motor fuçado, né, mano? Você vê aí, né? Pega na partida. Parece um motor original, mano. Bagulho. Todas, né? Todas. 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 Você bateu, pegou, hein? Injetada? Injetada. As motos aqui é tudo injetada. As motos tudo injetado, neguinho? Tudo injetado e a motos não faz barulho. É injetada pro pivete. Eu percebi que é injetada pro pivete agora, hein? Né? Calma. Essa aqui fala menos que aquela. Fala, calma. Fala mais alto pra ele pra você. Mas é o jeito dele. Eu não gosto de se pegar parado. Não, tô ligado. Não gosto de se pegar parado, mas... Ninguém falou que ela atira mais. A moto até subiando. Ô, Biru, que essa moto tá subiando, meu? Tá subiando. Ah, tá subiando. É corrente de comando, tá muito justo. É corrente de comando, Biru? É, né? Apertadinha. Olha, rapaziada. Ó, a moto do baiano não é quatro válvulas não, viu? Mas é turbo, mano. Fica escondido dentro do motor turbo. Desliga aí, Biru. Desliga aí, Biru. Desliga aí. Todo mundo fala que essas motos é quatro válvulas. Ah, você teve a oportunidade. É, hoje eu tive a oportunidade. Não é quatro válvulas. Realmente é duas válvulas. Duas válvulas. Duas válvulas. Ai, caralho, mano. Não vai saber o que é o segredo, o potencial que ela tem? Puta que parada. Eu gosto que o cara vai querer pôr turbo na moto pra vir. Ô, nunca a gente marocê com uma moto turbo pra correr aqui? Não tem nem que argumento, né? A moto turbo é outra categoria. É a mesma coisa, às vezes, né? Dependendo da moto aí, quatro cilindros. Mas se o cara chegar aqui e falar assim, ó, tem umas 150 turbo pra passar com você. Você vai? Quem sabe. Acho que dá certo. Dá certo sim. Se você não pode ficar de 50, duas válvulas, eu acho que dá certo. Então é isso aí. Tem algum recado pra mandar aí, Biro? Bom, acho que tem muita coisa pra falar. Pra pessoas que acham que nós corremos aí, né? Sobre São Norte, o Baiano, o Guido. Corremos não. Depois eu vou estar fazendo um vídeo lá, explicando mais ou menos, né? O que o meu ponto de vista é em cima disso daí. É isso aí, rapaziada. Eu conversei com o Caílinho também, o que ele me passou. Beleza, então. Então, fechou. Então, parabéns pelas motas aí. Não tem nem o que falar. As motas é top. Top, hein, Baiano? Tem que dar os parabéns pelas motas aí, ô... Ô, Baiano. Esse é o cara. Olha aqui, ó. Esse aqui é o preparador, ó. Aqui, ó. Esse aí é o cara, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Baiano, preparador. Você é o cara que monta... Você é o que é o... Você é o montadeiro, o reguladeiro? Você é o montadeiro, o reguladeiro, Baiano? Você gosta dessa moto aí? Eu amo. Eu amo. Eu amo minha moto, cara. Você não... Vai lá. Você é o cara que monta... 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 . 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 Às vezes é o carinho, o afeto que você pega com a motos, né? De ano nenhum paga isso aí. Quando a gente montou ela, cara, ela só vem superando as expectativas da gente. Toda vez que a gente vai passar ela, ela prevalece. Isso é aquilo que eu tava falando pra você. O fato de perder é sempre pra estar evoluindo. E mesmo se não perder, a pessoa bater no instinto, se dedicando, sem querer pisar em ninguém, você vai subindo passo a passo. E a evolução vem pra todos, o sol brilha pra todos. Não é só pra um, não. Se nós conseguirmos chegar nisso aí... É isso aí. Ô, Baiano! A sua oficina aqui, Solução Moto, vocês mexem com preparação também ou não? A sua serviço é convencional? Mais convencional. Preparação mais convencional. É, mas trazer o cara querendo preparar um motorzinho aí, vocês pegam? Como funciona? Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, tem que você pegar e conversar. Aí, rapaziada. Quem é da região aí, quiser trazer a moto pra fazer um trampinho aí, dependendo da situação, o Baiano pega pra fazer. Então, quem quiser da região trazer as motos aí, mais serviço convencional pode trazer aqui. Mais uma coisa também, que o Baiano sempre fala, sem pressa. É sem pressa. Sem pressa. Preparação é uma dor de cabeça. Não é assim, pegou as peças, fechou o motor e pronto. É isso aí, rapaziada. Tem que ter uma dedicação. Não adianta o cara chegar aqui e querer montar um kit 190 e querer esperar aqui sentado, né? Aí é complicado. Depois eu vou colocar o... Você coloca aí? O quê? Colocar o Instagram do Baiano aí. Tem Instagram agora? Agora ele criou o Instagram. É, nada, rapaziada. O Instagram do Baiano vai estar lá. Vamos lá seguir. Faz aí, Baiano. Aí, ó. Instagram do Baiano aí, ó. Vai lá, rapaziada. E acessa o Instagram dele. Vamos fazer bombar o Instagram aí, hein? É isso aí. E o Tuto tá supeito pra cabeça, tá vendo? Rapaz. Só vou. Ô, ô. Nego mata, briga, xinga. Nego mata, briga e xinga por causa disso. Eu não ligo não. Quando nós começamos com isso daí, nunca se importamos com mídia. Uhum. Sempre se importamos conosco. Né? Eu, o Baiano, vai pra ver da pista, testa, faz a coisa acontecer. Baiano quebra a cabeça, faz o negócio acontecer e aí vai lá. Vai mostrar. No resumo, então. O negócio de vocês é fazer a moto correr, não é fazer mídia. Mídia, não. Não precisa disso. É. Graças a Deus, até hoje, a gente vive o nosso sustento aí. Baiano trabalhando, meu caminho trabalhando e assim vai. É isso aí. Até agora, nós não tem mídia. Pô, posso falar uma coisa aqui? Mas se um dia, vamos supor, você fala assim, ah, preciso levantar a grana aí, eu vou vender uma moto dessa daqui, mano. Separa pra mim uma aí. Eu já tô com a ceia número um aí. Eu já tô com a ceia número um, já. Eu gosto de comprar uma coisa pronta dos outros, mano. É mais fácil. É mais fácil. Sabia? É que eu tive uma renda agora, cara. Eu vou tentar ver se o rifle eu quero lá. É isso aí. Cara, essas motos aqui, elas têm... Não tem explicação. Eu não vou especificar pra você... É, eu tô ligado. É, eu tô ligado. Eu tenho uma fãzinha 125 lá, o cara pode dar o dinheiro que foi que eu não vendo. Elas têm um valor, cara. Eu chego aqui, eu desfugo elas, eu ligo elas aí. Conversa um pouco com elas. Tem um sofrimento entre eu e elas que... Né? Sei lá, é... É complicado. É como a nação meio marido, sabe? É isso aí, rapaziada. Então, pra quem tem moto, eles sabem como que é, né, mano? É um negócio complicado. Rapaziada, ó. O canal do Marquinhos Birubiru vai tá aqui na descrição. Beleza? Vai lá. Se inscreve no canal dele. O Instagram dos meninos, tudo aí também. Beleza? O Lau do Grau. O menino que... O Lau do Grau, o Lau do Grau. Dá atenção lá, rapaziada. Dá atenção lá pro Lau do Grau. Vamos ver se ele sabe empinar mesmo. Então, rapaziada, até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau.